Chama-se Pão Du, precisamente porque é de um, é lá que é cozido e é só lá que pode ser prodigido. Ele é diferente porque é cozido no forno de lenha, amassado à mão, não tem conservantes absolutamente nenhum. Pouco sal, tem pouco sal e é posto pada a pada no forno, ou seja, não é uma coisa industrial, é uma coisa muito artesanal e muito antiga. Isto é uma, são umas rabanadas especiais, primeiro porque são uma receita da minha sogra. Pronto, e já começam por ser especiais por isso. Tudo começou porque eu concorri a um concurso que eu fiquei em Oliveira de Doçaria e eu ganhei, eu fiquei em segundo lugar com as rabanadas. Decidi levar também para dar continuidade a um produto da terra, que é exatamente o Pão Du, um produto característico precisamente por causa de ser com o Pão Du. e fica, sem dúvida, uma delícia porque não tem nada a ver com o pão de forma, não tem nada a ver com o pão de cacete. Essas situações. Outra rabanada. Olha, sabe porquê? Eu não consigo comer só uma. É sério, eu não consigo, eu quando como até com medo as outras seguidas. Portanto, a bebida, não sei porque eu normalmente não bebo nada, principalmente álcool, porque ela já tem vinho, não é? Mas o vinho, o vinho tinto cai sempre bem, cai sempre bem. Tchau. 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 Tchau.